Na semana do Elimination Chamber, o monstro está detonando o Raw. Olá, integrantes do universo WWE, sou Marco Alfaro ao lado de Roberto Figueroa. Braun Strowman, semana passada, acabou com Elias. E agora, Roberto, quem será a vítima? A pergunta é o que ele vai quebrar essa semana. Semana passada foi ver o monselo nas costas do coitado do Elias, que foi o vencedor daquele combate triplo contra o Braun Strowman e o John Cena. Duas semanas atrás foi a mesa dos apresentadores, não apenas a mesa, mas o palanque onde a mesa se colocava em cima do palanque foi também arrebentada. A questão é contra quem que o Braun Strowman vai enfrentar hoje, vai bater em quem e vai quebrar o quê? Porque ele faz as duas coisas sempre que se apresenta. Antes do primeiro Elimination Chamber feminino, as seis participantes estarão em um combate de trios. É, as seis participantes que participam do Elimination Chamber se enfrentam. Agora, tem um grupo que é bastante interessante, um desses dois, desses trios, né? A Paley, a Sasha Banks e a Mick James. A Paley e a Sasha Banks, ultimamente, estão numa geladeira, uma com a outra. Parece que não se entende mais. E a Mick James está tendendo a ficar amiga da Alexa Bliss, que está no outro time. Vale a pena a gente acompanhar esse combate para ver o que vai sair daí, porque seis mulheres juntas, boa coisa não acontece. Os sete participantes do Elimination Chamber masculino também terão seu aquecimento em um combate gauntlet. É, o combate gauntlet é um dos mais difíceis da WWE, pois dois superaços começam combatendo, um perde e entra outro em seguida. Ou seja, quem vai vencendo cada vez se complica mais a situação dentro do ringue. É um mal posso esperar. E aí, WWE, envia suas perguntas para a gente. Abaixo do poço. Se você pergunta, a gente responde hoje durante o Raw. Você está convidado a acompanhar o Monday Night Raw, agora às 10 da noite, no Fox Sports.